Fala rapaziada começando mais um vídeo para o canal de hoje a gente vai andar trafic moto então já chega deixando lá inscreva-se no canal no vídeo de hoje a gente vai testar a RONET 600 2014 então vamos ver o vídeo que está muito top já vem a ameaça não foi detectada que escompetível que se fudeu a zero por hora com a nave socada enquanto o meu ela canta mais que eu aprendi muito nas ruas de barro pra hoje o asfalto eu senti meu precisar destruir demais sentei meu próprio carro hoje eu posso escolher já não é mais como antes o que pra você chama ostentação pra mim é vitória nos dias de luta não vim ondulado hoje só vi de longe meus dias de glória sou pancadona tatatatatá o futuro de morrer pra com o carro como um empilhar eu sou caroê jovem milionário eu tô ghost faço grana e cês tenho vepe que mclaro igual pôde votos fracos pra correr jovem milionário eu tô ghost faço grana e cês tenho vepe que mclaro igual pôde votos fracos pra correr cês pode vim se tiver pra trocar só não crítico se você entro de pé eu já chova de pé já mais eu vejo um vela disfarce na regua se sabe como é vou quebrar da zona leste nasci e cresci só menorzinho mandraque simimimi puta mala levantada vim de semana e o vídeo de hoje foi esse espero que você tenha gostado se gostou deixa o like no canal valeu falou e fui fui me me me